A CIDADE NO BRASIL 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 A morte vai aliviar sua vergonha. Já te coloquei no seu lugar. Nunca tinha ouvido essa antes. A morte vai aliviar sua vergonha. A morte vai aliviar sua vergonha. Estamos trancando os portões, mas a luta não acabou. Hel. Desculpe, eu estava em outro lugar. E agora, como vai ser? Você se arriscou por Atlântida. Talvez você seja de confiança. Você vai vir? Não posso. Meu lugar é aqui, defendendo meu povo. A Luthorda! Lanternas vermelhas? Atrocitus e Dex Star Agentes da vingança Movidos pela raiva Não se preocupe, eu cuido dos dois Anel com anel Boa sorte Você andou confundindo minha cabeça, não é, Atrocitus? As lanternas amarelas de sinestro assassinaram milhões E as vítimas exigem vingança Você pode ter banido os anéis deles Mas não fui absolvido Você não é o primeiro a me dizer isso Dex Star gostaria de dilacerar seu coração e deitar em seu sangue Mas sim, um algo especial em você Uma chama de arde Uma chama de raiva O que está fazendo? O que é essa? Essa raiva? Você pode até vencer seus medos Mas ainda é um traidor de suas lanternas verdes Periu seus aliados Será que um guia vai se perdoar? Não Consigo Feita o calor Onde é mais claro? Uma noite mais tensa Engane a vingança Seja um lanterna vermelha Mal sucumbirá ante a minha presença Ou aquele que penera Mal sucumbirá ante a minha presença Quando o poder Do Lanterna Verde Enfrentar Você tem razão Eu realmente me odeio pelo que fiz Mas minha vontade é mais forte que meu ódio Muito bem Você tem razão Você tem razão Você tem razão Você tem razão O que foi Você tem razão Justa O que é isso? Essa é a sua noite mais tensa? Eu te deixo nervoso? Prove minha bilis! Não no primeiro encontro! Seu mundo se incendeia quando virá pó! Seu mundo se incendeia quando virá pó! Você implorará por vingança! Os Guardiões não precisam saber disso. Seu mundo se incendeia quando virá pó! Seu mundo se incendeia quando virá só! Obrigado.